Ola meu povo, estamos aí de volta com o Dragon Quest Monster Joker 2 Ué, não, a câmera tá vira pra lá Então no último episódio a gente quebrou os cristais Agora a gente tá indo lá enfrentar o... Rigor Mortex Se eu enfrentar alguma luta pelo caminho é só se me pegar em surpresa mesmo Capturamos aí mais os monstros interessantes como Metal Acho que dessa é o monstro mais difícil de derrotar o Metal King Slime Eu achava que o Kaiser era fodão Mas pô, os níveis... os status do King No nível 1 Nossa, dá um pau no... No... Kaiser Ah é, também foi impressionante aí ver os nossos... Ah, aquele ali é novo Agora eu vou dar uma salvadinha Pra gente ter que correr Caso eu venha pra cá de novo Caso aconteça uma coisa Esse pilar aqui é diferente Não a resposta, parece ser apenas um pilar Só o fato de ter isso aqui já sei que não é Abre de sesamo Hora de usar fogo contra fogo... Sério? Tô ouvindo o relógio? Era o alô no rosto Ó a loca, ainda tem baú aqui Tá louca, ainda tem baú aqui Pra nascer... Tipo, ele... tem um baú ali... Ele faz... Ele olha pra mim e dá... Ah, fala sério que ele invoca Ele faz que quer enfrentar Mas ele só para Ele não quis usar Se ele usar esse ataque especial É sinceramente Eu prefiro ir lá no outro labirinto E procurar o... E procurar o... Pô, mas o bicho fica Todo o caminho Procurar o Kaiser Slime lá pra matar Que o bichão Dá 33 Experiência 33, 33 mil Caramba O Draco Lord Mas foi o Argonic que atacou Deu... Mais ataque do que o Duran É, tem que parar as engrenar-se então Não tem como a gente vai ganhar Mas é sério vai ter que ainda ser uma batalha épica No topo da torre do relógio Pô, o cara achou que ele tinha feito um monstro invencível E tava com medo Que alguém esmagasse o monstro Porque... Olha toda a dificuldade que o cara fez A gente tem que passar Pô, o bachinha veio atrás de mim Olha toda a dificuldade Que o cara fez A gente tem que passar Pra poder enfrentar O bichinho dele É interessante O Dragon Slime conseguiu escapar de um ataque do... Mas é que aquela coisa feia ali ó... Tá um negócio que passou... Pra curar Ooooooo 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 Ah Tem um baú ali Vou atrás do baú primeiro Ah Esse aqui tinha um baú... Olha... Xpe E agora 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 ele é salvo, aqui de novo Antigo Oh então esse ai é o tal rigor mortex o monstro gerado que de acordo com eles esse monstro foi criado então eu vou usar os monstros chefões naturais contra o monstro criado artificialmente e aquele leão cara de pau podia ter vindo junto né caraca, será que da pra passar por ele? é o cara que criou ele ali ó, ah não da o que é a força de verdade? desejo sem limite? ganancia sem limite? isso é como um humano respondeu a questão e junto nós nos tornamos um ah, então o cara perdeu o corpo dele e virou parte do... outro humano respondeu justiça, aquele humano também se tornou um comigo todo mundo se torna um comigo o que é força? ninguém sabe? eu sou rigor mortex, sou o portador da destruição, eu sou o enviado pelo homem você e eu nos tornaremos um, então destruiremos o mundo não é o que os meus monstros acham então vamos lá, ele acha que é o vilão, vocês são os vilões mandem ver, tá, tá, tá caramba a defesa dele é alta porta ah prontoès eu causei muito mais dano no eu causei muito mais dano no como é falo? no leónzão lá Ele tem duas balanças, não sei se isso interfere não. Eu acho que dá pra você acertar cada parte dele individualmente. Mas... como é que fala? Olha, ataque de fogo e gelo combinado. Eu tava olhando o Stark e realmente ele é um chefão do Democast 4. E esse será que foi o fim? Olha que sacanagem, ele ainda toma um dano ainda. Oh, 25 mil. Pô, é sacanagem que era o... O... Kaiser lá, ele dá mais experiência que o bicho final do jogo. Mas se ele deu essa experiência é porque o jogo não acaba com ele. Cajado real. E aí, meus monstros atingiram o nível 30? Você era o monstro supremo? Mas só que ele nunca foi derrotado, né? Ou quem veio enfrentar ele. Justiça, será que foi o... 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 Leão? Acho que foi o Leão que... Ah, os... E aí? Eles não tem rosto não? Eles vão ficar usando a forma dos... Meus amigos? Finalmente, Reguamortex foi dessa terra. Finalmente, fomos libertados daquela maldição infernal. Obrigado, Fly, Super Saiyajin 4, o pequeno guerreiro. Seu poder, coração puro, nos salvou. Apesar de você ter essa cara de marrento. É que, seriamente, ele tem mais cara de herói de Dragon Quest do que o... O herói lá do primeiro jogo. Mas ia ser legal se o herói do primeiro jogo tivesse aparecido aqui pra fazer uma ponta, pô. Fosse ele ao invés da solitária lá. Minha prece final é que aqueles que vivem hoje nunca repitam nossos erros. Ah não, eles vão fazer erros novos, não se preocupe. Obrigada, Fly. Já começou pelo emo lá do primeiro jogo. Que tentou transformar o mundo no mundo de monstros. Em algum lugar, uma estranha e terrível voz chama. O terrível miasma dispersou e o mundo da luz está renascido. Investigue o pilar vermelho que está no centro do mundo sombrio. Eu acho que é aquele... Não há resposta. Apenas um esqueleto. Há uma nota perto do esqueleto. Fly começa a ler. Meu nome é Zelan. Eu fui traído pela minha própria mão. Rigor Mortex era um espelho. Isso refletiu nossos desejos no mundo humano. Eu fui traído pela minha própria mão. É, tem um monstro espelho que é parecido com isso aqui. Ah, eu acho que é aquele pilar que estava lá. Não, é só um pilar. Vamos lá então. O Stark, ele é um cara que virou um monstro. Eu não lembro direito, mas usando um método. Aí a primeira forma seria o Pissaro, que é um verde. Dá pra gente criar esse... Dá pra gente criar esse... Esse monstro aqui, o Pissaro. Aí depois vem o... Só que é quando ele evolui um pouco. É quase que ele fosse um inseto sofrendo metamorfose. Aí ele evolui um pouco mais. Mas aí ele vira o... O... A forma que é o Stark. Que é aquela amarelona lá. Toda... Com as espadas lá. Que eu acho que era o monstro mais difícil de derrotar no primeiro jogo. Mas você só pode capturar ele no... Depois que você derrotou a... Depois que você derrota a... A solitária. E aí você... Ah, falei o Pilar Vermelho? Ah, vou dar uma atual salvada, né? Vou salvar aqui no terceiro. Algum lugar estranho e terrível para falar chama. O Pilar aqui alcança... O mundo da luz. O lugar onde os... Monstros estão abençoados com... A fortuna. Para alcançar o mundo... Chama é a luz no Pilar que serve como chave. O Pilar está gravado com a imagem do dragão. Agora é a chave. Que? A chave do Pilar pode ser encontrada na nova terra que apareceu no mundo sombrio. Navegue para onde a nova terra apareceu usando o mapa na tela de baixo. Quando a luz chamada sobre o Pilar abriu o caminho para o mundo de luz. Ou seja... Nossa... Vou ter que procurar nesse labirinto... Não sei se eu entendi direito, mas eu vou ter que... Ah lá... Ih, mas tem mais de um. É... Ué... Mas se ali para baixo vai para saída... Por que que eu teria que procurar outro lugar? É um dos lugares, dos lugares que, como é que fala, ah lá, lá também apareceu, ah Onde não, onde a gente tentava sair e aí aparecia o, olha o legião Caramba, achei que já tinha acabado o negócio, a gente derrotou o monstro, mas a gente pode ficar preso aqui, só que estranho, se eu pegar esse caminho de baixo, retornava lá pra cima, só que estranho, se eu pegar esse caminho de baixo, retornava lá pra cima, sou o spawn, é só spawn, mas é legião Tinha um outro cavaleiro aqui, mas eu quero dar uma olhada Olha, essa daqui é nova, eu tenho que procurar o pilar do dragão né, ah não sei quem é Você é belezinha, mas agora você vai ser minha Nada a ver Tamo na terra dos gigimons É, o nível não é muito alto, o status é bom Torneli Pelo, o metal é o King Slime, que é o real estrela Aqui tem um pilar, deixa eu ver qual, ah foi o que eu pensei Não é isso Aqui será que eu tenho que procurar o que é o pilar com a marca do dragão Pô, mas eles decidiram mesmo fechar meu caminho, nossa eles partiram pra cima, geralmente só Ficam pulando Toma, seus Slimes Podem evoluir, mas ainda são Slimes Cacete, 1700 Acho que eu vou atrás daquele ali É porque eu acho que também deve ter monstros especiais igual essa daí que a gente acabou de capturar Nessas áreas onde não são o pilar verdadeiro Então acredito que talvez no pilar do dragão tenha um dragãozão fodão pra gente pegar Agora tem que tomar cuidado que tem uns portais Eu só esbarrei uma vez em um deles Que mandou a gente lá pro início de novo Nossa, tem um lá ó O que eu nem cheguei aí onde O dessa faltava o portal do dragão, sei lá Agora o que eu falei, pô, o ruim é que Apesar dele correr rápido Ah, agora eu tô vendo os monstros que a gente tá vendo Não sei se isso é dica É porque tem uma parte que só tem dragão lá Você entra e tá lá o dragão dourado lá Ah, que legal, a gente vai parar na área do... Uou, que que é aquilo ali? Ah, não some não Quem és tu, criança? Exorços Agora vai ser Mozes Caramba, ele tem cara de ser chefão Caramba, ele tem cara de ser chefão Isso aqui é... Ah, pensei que não fosse Ah, o ruim é que a animaçãozinha demora muito Como tem bichos com cara de escuridão Eu imagino que aqui seria... Ah, é que a área é muito grande pra cobrir E mesmo ele sendo... Mesmo ele sendo mais rápido que o primeiro personagem Não tem nada Caramba, pô? Que esperança de merda Não tem nada Não tem nada É, se ele voltasse de boa, mas... Eu to tentando evitar Batalha comum Porque senão vai demorar muito mais Pra gente... Nossa, o ruim é que é ali o de cima A gente tem que... Tem que dar uma volta do caramba Pra chegar lá É, o ruim é que quando ele entra na... Quando ele entra na... Quando ele entra na... Já demora um pouco pra começar a andar Já demora um pouco pra começar a andar Vamos ver... Tem um dragão... É... Protegindo essa entrada Enquanto... Uou... Olha só quem é que tá aqui... Veio comigo, minha criança... Esse aqui foi o que o fantasma usou Nossa, é música de chefão É um perremote slime usando o corpo do Stark E agora ele é meu Peguem ele, rapazes Caramba, é o monstro especial que eu... Só que totalmente nerfado, aquela flor que eu peguei Kanzar Caramba A flor que eu peguei tem um status melhor que o dele, mas é lógico Ele... Como é que fala? Mas foi o que eu falei, cada... Será que dá pra entrar ali? Acho que não, porque quando dá pra entrar, aparece no mapa Mas foi o que eu falei, cada... Cada área tem um monstro que... Diferente É, é disso que eu tô falando, cara... Demora muito pra... É porque não é o personagem, né? Ele é bem mais rápido do que o primeiro, mas é a área que é muito grande E tipo... É meio negócio você não achar o pilar certo, mas... Caramba, os monstros que a gente tá encontrando e capturando... Esse ai, como eu falei, pô... Ele é o... Ele é o monstro especial que o... Não sei onde você vai, Rodrigo, por favor É o monstro especial que o... O velho fantasma usou pra gente enfrentar E aí, como eu falei, o... O slime pé no saco, cara... Ele nem tava na minha direção... Então, mas é como eu falei, o... Pô, a gente levou dois vídeos pra cobrir essa área toda E agora eu tenho que fazer de novo essa área toda pra tentar achar um pilar Ah, sai fora, grandão... Ah, o ruim é que ele pula mó aleatório... Tipo, ele vai zigue-zague-se... Bem, toda área tem um monstro especial... Você vai ver o que eu vim aqui? Ah, que bosta... Agora que eu tô vendo... Tô subindo numa área que não dá acesso lá em cima... Valeu... Caramba... Esse leãozão aqui... Nossa, tem dois dele... É o... Ele tem um... Acho que é o Leopoldo... Ele é um... Ele é um Boss... Ele é um Boss... Ele é um Boss especial do... É, é ele mesmo... Marquês de Leão... Caramba... Ele é um Boss especial do Dragon Quest 4... Muito dificil... Acho que a gente não pode derrotar ele na primeira vez que a gente enfrenta ele... É um cara que virou... Ele é um cara que virou esse bicho aí... Basicamente, a gente tá encarando... É estranho que tem dois... Eu achei que eu fosse... Sei lá... Achar aquela ave... Ah, do tipo... Eu não lembro qual que é o nome desse tipo... Só sei que é o errado... Pô, sacanagem... Vai fazer eu passar por todos os lugares... Ah, legal que aqui você tem a chance de vir pegar duas vezes ele... Por exemplo, se eu usar o meu... Se eu usar o meu... Ah, tô nem... Se eu usar o... O Zoom... Eu acho que eu volto com a Albatroz... Ah, a saída é o outro... É como eu falei... Realmente em cada... Portal vai ter um monstro especial pra gente pegar... Nossa, só que lá... A distância é muito... Olha o portalzinho ali aparecendo... Acho que eu devia ter pego ele... É porque ele joga a gente lá na entrada... Isso aí é muito mais rápido... Ah, o Atlas... O Atlas dá uns 10 mil de experiência... Ah, eu falei... Não tô procurando mais luta não... Que desgraçado... Apareceu bem na minha cara... Olha... Esse aqui é o garoto propaganda do Dragon Quest... É o verdadeiro... Você viu? Eu não tenho ele... É a máquina de arrumar... Ele é do... Acho que é do Acompatical... Não lembro se é um, dois ou três... Acho que no três... Tem o... O design dele... O cara tava querendo criar uma máquina... Pra... Pra guerrear lá... O mando de um rei... Aí... Ele tem um design em um jogo... No outro jogo... Ele tem o... Eles foram criados... Não, tá vendo que tá ali o... Acho que eu vou nesse portal da direita em baixo... Olha o tanto que eu corro pra poder chegar no... O que eu faço... Pitches, 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 Pitches... Hahahaha... Não esquece essa parte da música... Eu me lembro... O... Pitches, pitches, pitches... Opa... Não... Não, tem falado certo... Peguei outro portal... Oh... Agora esse negócio tá me seguindo... Cara... Tchau... Tchau... O que eu faço... Tchau... Tchau... Aqui tem abelhas, foi um dos primeiros monstros, eu acho que a gente pegou foi essas abelhas, junto com o enxame, caramba, olá moleca, por que não tem que ser difícil chegar ali, caramba, eu acho que aqui o bem mozoléu não deve ser onde tem um portal, e eu acho que aquela outra ali que está desfilando é um monstro especial daqui, olha lá donzéu, quem és tu, mortela, eu não sei quem é ela, talvez é de algum delinquete que eu não tenho jogado, vem pra mim boneca, são dois chicotes com um coico, é eu acho que ela é um monstro, ou olha o status dela cara, ela é um monstro especial dessa área, vem conosco, eu ainda tenho que achar o pilar, caramba, eles tem que dificultar tanto pra achar o pilar dessa área, caramba, acho que esse aqui é o que o pilar está mais longe da entrada, mas, pô, deve ser demônio aqui, é isso mesmo, demônio, só pelo tipo de, cara, não precisa nem tentar, só pelo tipo de negócio a gente sabe, um ruim é que pra voltar, agora vai demorar, cara, isso eu tenho que seguir a pelo mapa, nossa, 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 eu tenho outra, ah, é, nem encostei nesse bicho, por que eu não quero, eu não quero ficar entrando em luta, por que, só vai demorando mais, cara, eles são os mestres do mal, e vai dando ataque normal, Mas que experiência é bosta Acho que qualquer um volta né Nossa, mas voltou aqui pro... Voltou aqui pro centro Ah, menos mal, eu tenho que dar menos volta Agora eu vou ir direto pra direita Caramba, eu tô achando que vai fazer eu rodar todos os portais até Antes de achar o... E aí, o maluco não tá bravo Ah, tá de sacanão ele, pô Ah, porque ele fez o mesmo caminho do... Dali de baixo, cara Aqui essa saída vai me jogar lá pra cima Vem cá perto Vem logo Aqui eu acho que seria o portal mais longe deles Que provavelmente deve ser o portal certo Bem, tô encontrando bastante dragões pra cá então... Ah, temos dois portais agora Esse aqui tá mais perto, duvido que seja ele O jogo tá afim de sacanear gente Literalmente eu tô indo... É... Esse aqui é o penúltimo portal Ah, certeza que não é também Ah, tem um ponço novo ali ó Eu acho que são dois Dois por um? Vai devagar aí, como é que eu vou capturar vocês se vocês não podem correr Ah, é isso aí! É isso aí, dois por um! Vamos lá palhado! Esses aí eu não sei de onde eles são Ah, até que eles tem uns design daora para monstros assassinos, é... dupla de não sei o que. Não sei onde está o pilar, deve estar lá no fundo. Vai! Ah, vai ferrar cara! Sei lá, sei que o pilar não é dali. Ah, o que me irritou foi que, pô, ele me jogou lá atrás de novo. Eu quero atravessar tudo de novo lá. Ah, e quando começa a cair o frame que é um saco, cara. Aí ele fica na velocidade do... do cara lá do primeiro jogo. Eu não cheguei no pilar daqui lá, mas só pela área de gelo eu sei que o dragão não é... Agora o que me irritou foi, pô, eu ter passado e ele me jogava lá de volta lá no início, cara. Ah, bicho chato. Então, vai pegar essa, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No primeiro jogo esse foguinho é um dos testes de proficiência Nossa a sabedoria dele é alta Eu lembro que só porque eu não tinha capturado ele, ele era um dos monstros que a gente tinha que apresentar Por que que eu voltei para cá? Eu não tinha vindo nesse portal ainda e me trouxe para o mesmo lugar Agora só falta o... Só falta o portal do gelo ser o portal AM Que sacanagem com a minha cara Ele realmente me trouxe para o mesmo lugar Ele realmente me trouxe para o mesmo lugar Pô esse aqui foi sacanagem cara Pô louco eu encostei nesse negócio da outra hora lá e... Pelo menos ele não me jogou lá na... Então vou voltar ali na área do gelo Ah é sacanagem os palhaços fecharam a entrada aqui ó Olé! Então deve ser o da área do gelo porque... É o único pilar que eu não chequei então Eu destrevo dois pilares irem para o mesmo canto Ah! Qual é cara? O bicho aparece do nada Mas agora que eu estou vendo aquele... Desse pequeno ai eu não tenho Eu não vou fazer questão de atraser não A verdade esse vídeo já está demorando mais tempo que eu imaginava Olha que portal desgraçado que eu estava tentando pegar agora Ai cara... Para de cair frame Ai cara... Para de cair frame Para de cair de novo fora Para... Para de cair de novo fora Cara, eu só... Ah, eu vou salvar pra ele não sair fora num negócio qualquer Que bom, cadê o pilar? Não, não vai se fruto é, cara Cadê a sapoha desse pilar dessa hora? Por que ele não sobe dessa escraia? Cara, toda área tem um pilar, cadê o pilar daqui? Ah, mas esse jogo está começando a sacanear com a minha cara Rodei para todo lado, eu não achei o... Cara, cadê o pilar dessa área? Tchau O que é isso? Cara, eu não sei mais pra onde ir. Nossa, eu vou voltar pra esse negócio do gelo. Cara, eu acho. Eu já andei todos os portais que tinham. As duas saídas esquerda e direita aqui voltam pra... Aqui voltam pra lá. Esquerda e direita vai voltar lá no início. Mas... Todo lugar tem um pilar. Aqui é o único lugar que eu não achei um pilar. A perda é toda aqui. Tipo, não dá pra você olhar pra cima. Então, isso aqui é pior. O negócio lá em cima. Me levar de volta lá pra... Pra área superior. Ou... Aqui não tem um pilar. Tô olhando pra ver se o pilar não tá escondido, mas... Cara, não tem pilar. Os três cortaram até a volta por trás desse... Que filha da... Ai, que filha da... Ah, vai senhora. Mas mesmo assim não é o... Não é o que a gente quer. Não tem um pilar. Não tem um pilar. Isso aqui é o dos animais salvagens. Cara, mas isso aqui é o último lugar. Eu não sei mais pra onde ir. Cara, mas isso aqui é o último lugar. Eu não sei mais pra onde ir. Eu tenho que achar o pilar do dragão. Eu tenho que achar o pilar do dragão. Eu já fui em todos os pilares da direita. Eu já fui em todos os pilares da esquerda. Eu já fui em todos os pilares da esquerda. Eu acho que eu comecei por esse de embaixo. Não foi? Vai. Vai. Nossa, será que dá... Ah, tá. Ó, fui aqui em cima. Fui ali. Esse aqui eu fui depois que surgiu. Ah. Não lembro se eu fui nesse daqui. Esse aqui eu fui depois. Comecei por esse aqui de embaixo. Acho que eu vou vim nesse aqui. Esse aqui de cima eu fui. Aquele ali vai dar no meu lugar os dois. Aqui tinha um cristal. Mas não tinha um portal. Agora só falta o... A porra do pilar tá aqui. Aqui. Aqui é o que eu pedi. Aqui já... Aqui é o gelo. Esse aqui vai sair onde? Ah, esse aqui é a entrada daqui. Daqui vem pra cá. Eu acho que eu não vim nesse aqui, ó. Eu acho que não vim nesse aqui. Então... Eu tô em dúvida... Esse aqui eu acho que talvez eu tenha vindo. Mas eu acho que eu não vim nesse aqui. Olha aí, foda porra, ele derrotou o boss final em 10 minutos e uma hora pra tentar achar a saída. Achei da hora os moons que a gente pode capturar aqui, mas, tipo, é que nem Pokémon, que graça tem você capturar o Mewtwo lá depois que você já zerou tudo. Ah, eu já passei aqui, prova que eu já passei esse pau aberto, mas vamos de qualquer jeito pra lá. Não, eu não passei, nossa, aquele peixão ali, eu não passei aqui, é isso aí, foge. Aquele peixão ali, pelo meu interesse, mas você não. Ah, qual é? Onde é que o bicho vai, eu não nado. Bem, essa aqui, realmente, é a última área, mas eu quero, vem, 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 vem pra cá. Esse bicho tinha que ficar longe. Ah, qual é, cara? A gente não tem nenhuma técnica que faz a gente morrer. Pilar, ah, achei o pilar já. Ah, o bicho desgraçado resolveu dar uma volta. Nossa, o herói, ele leva um século, tá subindo, ó. Aí eu chego do outro lado e eu fecho a... Ai, que filha da puta, eu volto aqui. Isso, vem, 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 vem. Ah, eu já tô encostando, tô encostando. Mas é muito desgraçado que o jogo viveu. Vem pra cá, vagabundo. Ah, dane-se. Vou atrás do pilar. Acho que o pilar tá... A pior que acho que o pilar tá pra lá. Nossa, aí a gente ainda acha uma parte de máquina. Ué, o pilar tá ali? Como é que eu subo ali? Tem uma escada ali naquele lado. Ó, é sacanagem aquela porra. A porra daquele bicho ali fica... Fultando só na água, cara. A gente não nada. Olha ele lá. Tem medo de me encarar? É, ó, frutinha. Ah, que legal ali ele... Ah, aí eu tinha acesso àquela área. Vem cá, seu frutinha. Vem cá. Tá com medo de me encarar, seu bosta? Tá com medo de me encarar. Não é legal, mas... O bagulho dá um... Cheguei! Oh, bicho chato! Demônio dorsal. Toma! Quem quer um peixe assado? Os status deles são bons. Só sabedoria que é ruim. Sabedoria geralmente é ligado a... A magia. É... Acho que tá ficando... Ah, não. Legal. Legal. Sério? O legal é que a gente... Acabou de capturar um e apareceu o outro lá. Cara, agora... Acho que só tem esse pilar... Aleluia! Vamos salvar e ver pra onde ele vai nos levar. Vamos lá. Uma luz vermelha brilha em um pilar, cravado com o símbolo do dragão. Em algum lugar, uma estranha e terrível voz chama. Cara, eu não sei se eu quero ouvir uma voz terrível. A luz tá brilhando no pilar que serve como a chave. Agora você pode fazer a jornada pro mundo da luz. Está pronto? Sim. É que eu falo, tipo... Lá na entrada, se a gente voltar, a gente volta pro início. Então, por que que aqui é diferente? Na terra da luz, a jornada pode somente durar 20 minutos. Olha só, então... Não, realmente, lá era o retorno. Aqui é um lugar especial. Será que eu posso capturar o Leonix aqui? Vamos dar uma salvada. Então, 20 minutos que a gente tem pra rodar e... Prepare-se bem. Por que será que a gente vem pra cá? Acho que é pra capturar o monstro, então. Olha, temos aí o... Metal King Slime, que eu já tenho. Caramba! Ah, velho! É tão covarde quanto os outros. Ah, ele tá sacanado, né? Ele vai usar essa bosta dessa explosão. Não funciona, mano. Ah, velho! Ah, velho! Caramba! Aê! Matou o Metal King Slime! Caramba! Caramba! O Kaiser... O Kaiser... Ele dá mais experiência que o Metal. Só que o Metal, eu acho muito melhor. Eu acho que aqui é uma área neutra. O negócio... Só vai começar pra valer quando a gente... Passar pra próxima área. Deve ser igual ao Metal Chicken. Deve ser igual ao Metal Chicken. Sério! O cara vai fazer isso no Dragão. Faz isso no Metal Slime. Pronto. Caramba! E fez isso com um ataque normal? Tá, vamos ficar perdendo tempo aqui. A experiência é boa, mas... Eu quero ver o que que tem de especial nesse... ... ... Esse é vinte minutos... ... é porque o negócio dessa é grande. A MEC não deu em lugar nenhum? Ou será que já está contando o tempo E é só esse espaço aqui É porque está contando o tempo normal Acho que é só para a gente ganhar experiência Mas toda tem trabalho só para isso Está certo que a experiência é boa mas sinceramente Não é tão bom assim não Sei lá, achei que a gente ia encontrar... Está certo, o Metal Slime é um monstro raro Não quero... Eles ficam aparecendo... Vamos ver se não tem mais nada de interessante aqui Aquele é a área de retorno Ah, sério que tudo que eu procurei era só para enfrentar Metal Slime É porque o Ticket de Metal deve levar para a gente enfrentar Metal Slime normal né Ah, mas que bola covarde Ou será que eu tenho que derrotar todos eles? Ou será que eu tenho que derrotar todos eles? Ah, não aguenta ele causando... Explosão para... para derrotar... Vamos ver se é implementado o Ticket de Metal Slime O que é que eu vou ficar aqui rodando 20 minutos aqui lutando com esses bichos? Ah, fugiu não, não! Oelho poço Ah, eu vou mudar os ataques porque pô O Duran ao invés de dar um ataque Ok O que é que é que é? O que é que é que você mudou o ataque? Ah, covarde Hahaha, vou esperar o preço não, mano Tem aquele lance, o monstro quando ele é... O nível dele Ah, muito alto Quando ele faz a fusão O monstro que vai receber a fusão Ele recebe parte desse nível Acho que é preciso mesmo Acho que é só pra gente ficar ganhando experiência Ah, mas seriamente Eu acho que foi uma... Uma coisa que mais valeu a pena mesmo Foi a gente conseguir o... Ah, porque não tem lugar pra ir É só esse espaço Só que tipo, eu acho esquisito Ele fala Ah, é 20 minutos Mas não tem um contador Caramba, acho que a defesa do... Liquid Metal Slime é maior Porque é o King Porque é o... Como é que fala? Ah... Durão arranca mais? Faz mais dano no... 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 Alô? Por que você tá arrancando até um pouco dele? Ah... Por que você tá arrancando até um pouco dele? Ah... Você quer arrancar, sei lá Um... Trinta pra ele morrer Ah... É meio inútil... O... Ele tem os pontos... Mas ele... Não tem mais o que aprender com ele Ah... Se é só isso... Eu tô... Sendo fora Vou esperar os 20 minutos, pô... Já tá uma hora de vídeo Sei lá... Achei que... Achei que... Sei lá... A gente ia vir pra um lugar... A gente ia vir pra um lugar... Onde a gente ia... Sei lá... Poder capturar... Os... Monstros mais poderosos... Mas não... É pra gente ganhar experiência... Enfrentando os... Os... Kings de Metal Slime... Ah... Sei lá... Achei que eles iam... Ia dar... Ia dar acesso ao... Vai retornar o mundo de luz... Chame... A luz... Sobre o... Pilar de chave... Se deseja achar... A chave... Tá escrito um Pilar Vermelho... Ah... Então é só isso... Ah... Fala sério... Tudo isso era só pra entrar ali... Eu pensei que... Ah... Então vamos retornar... Falar com o Leonix... E ver... O que que dá... A gente derrotou o boss final... Ai o Leonix... Ia ser muito justo... Se eu deixasse capturar você... Agora... Né? O miasma do mal... Dispersou... Você derrotou o rigor mortex... Todo saúdem... O herói conquistador... Fai... De Deus... O herói... Eu garanto... É esse... Isso... É esse... O meu presente... Você se provou... Mais merecedor... Grande espada do Leonine... Haha... Agora o rigor mortex... Está derrotado... O mundo sombrio... Foi transformado... Se você deseja... Se tornar mais forte ainda... Entre no... No mundo novamente... Explore... E fique mais poderoso... Pode... Você é meu salvador... Você... É o salvador da minha ilha... Você... É... Nós estamos eternamente... Em... Débito... Tá... Legal... Mas... Ia ser mais interessante... Sei lá... Eles não liberaram... Pra gente capturar... O... Nossa... O ataque deles... Eles não liberaram... Pra gente... A espada do Leonine... Nossa... Acho que o Durã... O outro ali... Estava sem arma... Ah... O cajado real... Olha... Não... Mas... Arma mais forte... Cajado real... O... 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 Martelo... Miraculoso... O... Mortelo... Ela... Ela tá sem arma nenhuma... Então... Tá... Agora a gente só retornaria lá... Pra... A gente só retornaria... Pra... Como tu fala? Pra aumentar de nível mesmo... Aí a gente tem acesso ao... Mundo de Luz... Que tem uns Metal King Slime... E é isso ai meu povo... Então a gente passou uma hora... Procurando um negócio... Pra nada... Só pra aumentar de nível... Eu esperava alguma coisa... Pra história... Mas... Tá ai... Capturamos monstros mais poderosos... Tampam... Esse bichinho aqui muda de dia e de noite... Quer dormir até o sol sair... Não... De noite tá bom... Tem essa ainda né... Faltou achar o... O descendente do... Do véio que tá em algum lugar da ilha... Mas eu tô muito afim de procurar não... Você me salvou... O navio e os passageiros... Eu não esquecerei disso... Sem mencionar que o... Ah... Do... Bicho Bites... Então derrotar... Derrotar lá o bicho... Faz a gente... Ganhar a espada do... Leão... Deixa eu voltar rapidinho... Lá na arena... Acho que... Como uma coisa final... Eu vou... Eu vou... Ir atrás... Do descendente do velho... Que deveria ser o desafio final... Eu vou... O meu descendente... É... O meu descendente... Já fui dar uma olhada... É... Parece que ele tá sempre perto dos portais de zip... Aí... Já ajuda bastante... Então... A gente vai... Todas as áreas... Procurando perto do portal de zip... Ah... Eu usei quando ele prende na parede... Que aí seria o desafio final... Eu nem sei como é que deveria ser a cara dele... A gente já tá numa área... Ele tá indo... Da outback... Aí... A dica diz que ele sempre tá perto dos... Portais de zip... Aqui... Já tem um zip então... Ali do outro lado... O jogo ele é meio sacana... Então... Duvido que a gente já dê de cara com... Ah... Eu não tô vendo ele por aqui... Aqui que é legal que eu... Ah... Pô... Aqui já é outra área... Eu acho que se ele tivesse aqui... A gente já teria visto ele... Ah... Aqui ele não tá... Então vamos pra próxima área... Ah... Estripidação... Eu acho que é a floresta da minhoca gigante... Que a gente teria que capturar de novo... Porque... Eu acho que é uma floresta da minhoca gigante... Então vamos pra área de zip... Então vamos pra área de zip... Eu queria não ter que procurar muito... Porque pô... A gente já rodou demais... Ah... O bicho que eu tentei capturar logo de início... Ah... Acho que se ele tivesse aqui... A gente já poderia ter visto ele... Uma área bem aberta... Vamos pra próxima... Da Outback onde é que é a arena... Arena... É dentro da arena... Então... Nada do gelo... Da Outback... aqui também não ta porra de controle ah uma placa só bem a dica diz que ele esta sempre perto da área de zip então não tem porque a gente correr por aqui aqui é meio complicado se olhar com tudo escuro bem pelo menos os bichos estão fugindo de mim agora então ali é a área do Stark será que nesse jogo a gente não captura o Stark ah calacatá calacatá tem que perturba o meu sono ele acordou caraca caraca meu nome é Stark eu não me lembro de nada eu sou malvo eu sou bom eu não sei porque você veio aqui veio me matar e agora o que eu respondo tem que salvar ele sim eu vim te matar então você é um tolo eu não posso ser destruído por alguém como você ahhh ahhh a gente não pode ser malvado olha só você veio me matar não o que você quer meu poder sim muito bem se você deseja deve se provar eu posso derrotar você dormindo mas eu não vejo razão para poupar da majestade do meu poder agora tem tanto monto eu não sei porque eles deram tanto ênfase ao Stark ué eu tenho que derrotá-lo nossa é eu lembro que no primeiro jogo a gente tinha que derrotá-lo também então tá recebo o poder dos boss chefões finais e aí eu tenho que derrotá-lo ele não é o único caramba o poder dele tá grande caramba ele ataca duas vezes mas a gente tem um poder superior caramba ele continua sendo o chefão mais poderoso do do só que ele ainda dá a mesma experiência do ele dá a mesma experiência do boss final lá o 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 também não está aqui aquele maná o 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 olha só esse daqui então nossa ainda existia esse pilar aqui que é o da coroa bem no nosso caso o pilar escolhido foi o do dragão o pior que aqui é a área que conecta todas as áreas então daqui a gente só pode ir para as outras então aqui não tem zip o apareceu alguma coisa nova nossa duas áreas novas a necropolis e o mundo sombrio haha tem acesso agora porque a arena não é realmente uma área né é um local dentro do dote bat então eu vou bem a dica diz que o bosta ele está na área de zip em uma das áreas de zip pode ser qualquer uma delas eu só dei uma girada agora eu vou procurar mesmo rodar dentro da área de zip tem que ser dentro da área de zip ah que legal ele está vindo aqui mesmo que seja de noite porque não adianta a gente só pode voltar com ele à noite ah qual é ela não tem outra coisa o é e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um balo vermelho que eu deixei passar. Bem, não adianta ficar aqui, essa minhoca idiota. Apesar de não ser uma área muito grande, tem muita coisa que se o idiota estiver rodando por aqui, a gente vai enxergar ele. Não adianta ficar aqui, não adianta ficar aqui. Não adianta ficar aqui. Não adianta ficar aqui. Não adianta ficar ali. Ele é um monso raro. Não adianta ficar aqui. Não adianta ficar aqui. Está chovendo aqui. Olha, eu não tenho aquele ali. Não adianta ficar 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 ali. E olha só, esse demônio. Ele me deixou o saco no primeiro jogo. Não, agora o que é um saco é que eu não tenho visão da área, nossa ele quer me enfrentar Socorro, socorro capeta, que engraçado, apesar deles eu tenho os senhores do destino Nossa, que experiência bosta Socorro, estou me perseguindo Caramba Ah, está o outro logo na cara ali Não, agora o outro logo na cara ali Não, agora o outro logo na cara ali É bem, agora o outro logo na cara ali Não, agora o outro logo na cara ali Não, agora o outro logo na cara ali Achei que ia ser legal, tá chovendo, mas cara, a gente tá procurando aquele retalho, ah, valeu, o bicho apareceu do nada Mas tipo, pra tá procurando aquele mané, tá horrível E tipo, eu nem sei onde é que foi que o terreno foi, ficou alterado Ah, mas aqui ele não tá, se ele tivesse a gente já teria visto Ah, é, pior que eu tô meio quase desistindo de procurar esse palhaço Ah, seria da hora se a gente tivesse visto ela normal, mas como eu tô procurando mané lá Achei, é ele ali Ah, e o descendente do velho é a cara do velho Aham, não encontrei de novo Ah, então o descendente dele é o próprio velho do nosso grupo Estava procurando por mim O fato é, desde que o verdadeiro desafio de monstros começou Eu tenho me sentido peculiar Eu não posso balançar o sentimento que eu tive uma vez que eu cheguei aqui nessa ilha E não somente isso, parece que eu lembro de ser um grande treinador de monstros É como se as velhas memórias que eu não sabia que eu tinha estão vindo à superfície de novo Então eu tentei... É, semestre... É... Patrulheiro de monstros e... Sei lá, o surpresso Quer fazer a honra de entrar em batalha, hein? Então vamos lá, meu povo, a batalha final pra encerrar aí a série de vez aí no canal Lembre-se que tem sido décadas desde a minha última batalha Pega e leve com esse velho Cara, com tudo que eu já encarei Um dragão verde e um Komodo Ele peidou fogo nos meus monstros Ele peidou fogo nos meus monstros Mas meio óbvio que sendo uns monstros desse velho Caramba Só que os meus não são brincadeira também não Doze mil É porque não seria a batalha final, né? É porque a gente já podia ter enfrentado ele depois que a gente... É... Tivesse vencido lá o... O... Torneio Mas é a última batalha aí da nossa série Oh, caramba, eu perdi! Você é realmente um poderoso, querido garoto Ainda... Você... Não sei o que, o velho E por isso será recompensado Você gostaria de um espécime do Eudine Da coleção? Ah, sei lá Vamos ver o que acontece a gente... Primeiro vou falar não Vamos... Vamos ver... Não! Você gostaria de uma espécie de... Inven... Ah, olha! A gente pode escolher! Não! Então precisa de alguma coisa da minha... Não! É um osso... Do barão Deixa eu ver... O que que é esse osso do barão? É? É? É um monstro! Ah, hahaha! O osso do barão é o... É... A gente criou esse... Criar essa criatura! Eu acho! Não! A gente criou um parecido! Vamos ver... Ele tem três coleções! É esse? Ou... Osso do barão é o... Slime X! Vamos ver como é que é a aparência do Slime X! É um... Porra! É um slime Super Saiyajin! Ele parece um slime normal... Mas você vê... Olha! Olha o status dele! Acho que é mais forte que a maioria dos monstros que a gente achou! Fora o fato que ele está no nível 35! É... Vamos ver outro aí! É... Não! Vamos ver da coleção Invencível! Ah! Bonibarão de novo? Não! 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 Ah! Ah! Então são esses dois! A gente pode ou pegar o Slime X ou... Ou o Slime X ou a... Ou... Vou colocar ele aqui no lugar do metal... Tanto ainda, vamos ver se foi o final da nossa série de... Dragon Quest Monster Joker 2 Então vamos levar a... Mortela e o Slime X aí pra dar um... Test Drive Então é isso aí... Devotamos Rigor Mortis, o boss final do jogo... Capturamos Stark e mais um monte de criaturas aí especiais que existiam no... Nas áreas aí... Chegamos na área do... Na área de luz... Onde o... Como é que fala? Chegamos na área de luz aí... Onde o... É cheio de Metal King Slime, ou seja... Mental nível... É... 100% Encontramos aí o descendente aí do velho... Que era o próprio velho do nosso grupo... Não dá nem pra... E aí ganhamos aí o Slime X... O Super Slime aí... Então esse é meu povo... A série de Dragon Quest Monster Joker 2 Chega ao final aqui... Então... Até a próxima aí qualquer vídeo... Tudo de bom... E... Fui! Tchau! Tchau!